Olá, tudo bem por aí? Olha, quando decidimos vir conhecer o Gacia, ficamos pesquisando, procurando coisas mais interessantes e cada vez mais encontramos muitas coisas para mostrar para você todas as novidades que o Gacia tem. No final do século XVI, a fazenda Gacia Dávila havia se tornado um dos maiores latifúndios do Brasil, pertencente ao cônjuge Garcia Dávila, senhor da Casa da Torre, que criava gado e estocava escravos no local, enquanto não eram vendidos a outros senhores. Depois, a terra passou ao mosteiro de São Bento, em seguida para o coronel Duarte da Costa e, por fim, para o União Progresso Fabril da Bahia, que pertencia à família Catarina. Na segunda metade do século XVI, a fazenda de Gacia Dávila havia se tornado um dos maiores latifúndios do Brasil. É isso mesmo, João Alberto? É isso aí, Samir. A história do Brasil se confunde muito com a ocupação do Garcia. O governo geral era do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, e ele acabou doando o Sais Marias, que eram lotes gigantescos de terra, para o próprio filho, o que, inclusive, era proibido. E aí, para não assumir esse caráter de filiação, o Garcia Dávila nunca revelou publicamente que era filho do governador geral. Ele acaba recebendo tantos lotes de terra, tantas Sais Marias, que ele não é só o maior latifundiário do Brasil, ele é o maior latifundiário do mundo naquele momento. Mas quem está aí nos assistindo, para ter uma ideia, do latifundiário era quase metade. Exato, exato. Metade da Bahia era dele, e suas terras iam até, assim, limites hoje do que a gente chamaria entre o Piauí e o Maranhão. Porque os outros capitães donatários, tentando fazer alianças com ele, acabavam doando terras, e ele foi juntando de terra em terra, ele se torna um latifundiário gigantesco. E essa história acaba se confundindo não só com o Salvador, como o próprio bairro do Garcia, que recebe o nome em função dele, o Garcia Dávila. Dizem que aqui também era a entrada da fazenda do Garcia, quando foi arrendada, porque aí a gente já está falando de outro século. Como a gente vê em outros programas, a história do Brasil é muito rica em detalhe, e principalmente no estado da Bahia, que se confunde e permeia no Brasil inteiro. Exato, exato. Quando a gente fala, principalmente do início da colonização e da ocupação, quando a gente fala da história da Bahia, da história do Salvador, do Recôncavo, a gente está falando da gênese dessa história do Brasil pós-colonizadores. Então, as coisas se confundem realmente. Aí, se falar do bairro do Garcia e da grande fazenda, é falar de um dos primeiros bairros, uma das primeiras ocupações da cidade de Salvador, que já nasceu como cidade planejada e projetada e sendo a capital do Brasil. Então, o bairro do Garcia é uma extensão do poder dessa cidade, que é a primeira capital do Brasil. Então, são os primórdios da história. E a gente falando um pouco dessa parte da fazenda do Garcia, chegando mais, passando para o século XVII, quase o século XX, pulando bem, né? Porque teve a falência também de todas as terras, porque eles também colocavam... Dizem que aqui também eles botavam escravos, né? Era um lugar que eles botavam bastante escravos e vendiam os escravos. Isso. A história do bairro do Garcia, do que hoje é o bairro do Garcia, é uma história que realmente se confunde com essa evolução. Primeiro que, assim, é uma fazenda que é bem grande e ela acaba abastecendo muito a parte urbana de Salvador. E teve momentos bem interessantes dessa história. Antes de chegar a esse momento de falência dessas famílias tradicionais, passou pelo controle de um bispo, que foi dono da que morou no Palácio do Ponte dos Arros. No período das invasões holandesas, o bairro do Garcia exerceu um papel importante na resistência da luta contra os holandeses, inclusive com uma grande participação de indígenas e dos escravizados, que apesar de, assim, tão intensamente explorados, lutaram pela expulsão dos holandeses. Assim, a fazenda, ela produziu desde... Essa área rural, ela produziu desde gêneros alimentícios para o sustento, mas também teve canavial. que era a base da sustentação econômica do Brasil. O Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo. A Bahia, de Salvador até o interior do Recôncavo, tinha uma produção gigantesca. E a fazenda aqui do Garcia também era uma das responsáveis por isso. É muita história que a gente vai contar e, se a gente for falar, a gente vai ter que pular um pouquinho pra vocês entenderem como foi até a transformação do bairro do Garcia. Foi aqui, na Avenida Léo Vigil do Filgueiras, que foi construído o Solar dos Arcos. abrigado pelo Conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha Brito, no século XVIII. Ele foi o vice-governador da Bahia, da Capitania do Brasil, de 1810 a 1817. A história do Garcia acaba se confundindo com vários momentos econômicos. Isso não é só do bairro, não é só de Salvador, isso ocorre com várias cidades que foram historicamente importantes. Então, aqui a gente viu, por exemplo, um momento em que essas famílias poderosas, desde o período colonial, elas conseguiram manter o seu poder, sobretudo de latifúndio durante muito tempo, mas chega um momento que entra em decadência. Essa decadência, ela se mostra, sobretudo no século XX, em cidades como Rio de Janeiro, em cidades como Salvador, como Recife, que são cidades, assim, base da colonização e de instalação dessas famílias tradicionais. No século XX, com tanta transformação, a passagem da monarquia para a república, por exemplo, alguns surtos industriais, especulações imobiliárias, a atração de muita gente para essa... A procura de emprego, na verdade. Pois é, essa migração muito forte, e Salvador é uma cidade que vai atrair muita gente do interior da Bahia. Você pega aqui o interior do Recôncavo, o interior mais distante. No século XX, por exemplo, nós temos alguns momentos de secas muito violentas, em que há um fluxo migratório para o litoral e para Salvador. E também Salvador é uma cidade de colonização de imigrantes recentes. A gente vai receber alguns italianos, mas vamos receber muitos espanhóis, vamos receber portugueses. Então, é uma cidade tão plural, com tanta gente de lugar diferente buscando emprego, coincidindo com o momento de crise dessas famílias tradicionais, com esse arrendamento da fazenda ou de parte dela para trabalhadores e seus familiares. Então, você tem uma nova fase e isso vai acompanhando a própria história do bairro. E quem olha a história do bairro, o Garcia, perdão, o Garcia como está construído e transformado hoje de prédios, não imagina que está tão... que passou por toda essa transformação, toda essa evolução de bairro. Que, por exemplo, parte de conteúdo, parte cultural é bastante grande, não é verdade? Assim, a gente, nós soteropolitanos e soteropolitanas, a gente tem que olhar com um cuidado muito especial para o Garcia. Um bairro aparentemente pequeno, mas que você tem duas escolas muito tradicionais, muito importantes para a formação intelectual e da própria sociedade baiana, que é o Colégio dos Sacramentinas e o Colégio Antônio Vieira, dois colégios bem missionários. Você tem o Colégio 2 de Julho e a Faculdade 2 de Julho, ou seja, uma fundação muito importante presbiteriana, ou seja, é um bairro marcado por uma religiosidade muito forte, católica, sim, mas também não católica, de cunho evangélico, que é a presbiteriana. Temos uma rádio tradicional. Uma rádio Celso. Uma AM, que, assim, eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento alguém falar assim, a voz do Senhor do Enfim. É verdade. Então, a gente diz que o rádio, ele tem uma memória muito especial, ele gera na gente algo muito interessante, que é como o livro, a literatura, em que a gente projeta as cenas a partir do livro, do visual. Na rádio, aquilo que a gente ouve. E a gente vai remontando essas cenas. E isso aqui é uma das coisas da Bahia. E claro que a gente vai falar de Riachão. Riachão que criou toda essa parte do samba, essa parte cultural tão importante, trouxe muita... E a mudança do Garcia, que é bem presente aqui em cada samba. Você fala com cada morador, com o seu Barroso, que a gente vai conversar aí. Com cada morador aqui, eles derretem quando falam disso, não é verdade? Quando a gente fala do samba, sempre tem um questionamento. Onde nasceu o samba? Se no Rio, se em Salvador ou aqui na Bahia, o Recôncavo. Mas o importante não é necessariamente onde nasceu, é onde ele está vivo. E o Garcia, que é um bairro histórico desde o século XVI, é um bairro também tradicional para o samba. Quer dizer, mantendo as tradições até os dias de hoje. A gente tem uma das figuras que é mundialmente conhecida, que é a figura do Riachão. É um compositor, cantor e é uma pessoa maravilhosa. Mas eu vou pedir para João Gualberto, que não me viu. Eu ensaí dez anos para poder falar o nome dele. João Gualberto. Mas eu pedi para João Gualberto falar, sintetizar um pouquinho, finalmente entender, para todo mundo entender por que Garcia. Assim, o bairro do Garcia, que vem do século XVI até os dias de hoje, bairro tradicional, que tem igrejas, que tem escolas, que acompanhou a história do Brasil, a história de Salvador, recebe esse nome por conta do Garcia d'Ávila, o filho do primeiro governador-geral, que recebe as sesemarias do seu pai e é o primeiro grande latifundiário, o primeiro grande e, na época, maior latifundiário do Brasil e do mundo. Olha, você quer saber mais de história? Tem que ler. Tem vários livros. Eu sempre recomendo o de Luiz Eduardo Doria, que conta a história dos nomes das ruas de Salvador. Mas, sem falar, recomenda livros da história da Bahia? Nós temos um livro de um gigante historiador, que é o Luiz Henrique Dias Tavares. É um livro geral sobre a Bahia, principalmente para as pessoas que querem conhecer de um modo linear e um pouco mais genérico sobre a história da Bahia, pegando um pouco do interior, pegando um pouco de Salvador. É um manual bem interessante. Vale muito a pena. A história da Bahia, do Luiz Henrique Dias Tavares. Então é isso aí. Vai ler e vamos caminhar. Vem por aí. A tradição religiosa passou a existir aqui neste bairro em 1904 com a criação do Santíssimo Sacramento e atualmente é o Colégio Sacramentinas. Como a construção do Colégio Antônio Vieira pelos jesuítas em 1932, em terra adquirida da Fazenda Garcia. O Garcia é um bairro central e tem como limite a Praça do Campo Grande. Sua entrada principal fica ao lado do Teatro Castro Alves. Aqui também se situam a Rádio Excélsio, a Cúria e a Capela Sagrada Família. A primeira diocese do Brasil foi criada com o nome de São Salvador da Bahia, com sede na cidade do Salvador, em 25 de fevereiro de 1551. Em 22 de novembro de 1676, foi elevada a Arquidiocese e sede metropolitana e foram construídas quatro basílicas. A Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bom Fim, Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Arque Bacial de São Sebastião e a Catedral Basílica de São Salvador. As instalações da Cúria Metropolitana de São Salvador da Bahia é um complexo pastoral e administrativo, com três prédios e uma capela. Aqui neste local onde funcionava o antigo Colégio das Doroteias. Olha, aqui na Praça Marquês de Olinda é um dos pontos mais inusitados do Garcia, né? E quem vai bater um papo bem pequenininho assim, mas bem gostoso com a gente é o João Barroso, que tem muita história pra contar. Me conta aí como é ser um morador do Garcia. O morador do Garcia é um morador, até certo ponto, feliz. É um bairro que eu diria até ordeiro, tá certo? Um momento em que as pessoas se conhecem, né? Se falam, né? São amigas umas das outras, né? Nós que já convivemos aqui há mais de cinco décadas, né? Sabemos bem isso, né? A mudança do Garcia é um movimento tão antigo e curioso que existe até uma lenda sobre sua fundação. O blog surgiu há mais de 80 anos. Não tem como falar do Garcia e não falar de Samba. Exatamente. O Garcia é tido como um bairro também boêmio, né? E grandes tradições culturais. Aqui a gente já viveu nesse bairro, tá certo? Os melhores carnavais da Bahia. Outras festas como São João, Sábado da Aleluia, tá certo? Tem aqui também uma procissão muito importante em que os moradores se envolviam. E tem figuras aqui pictorísticas. Ainda tem a presença do Riachão aqui. O Riachão, que é uma pessoa maravilhosa, né? Na época da escola de Samba de Juventude do Garcia, o Riachão se fazia presente nos ensaios, acompanhado de um grande compositor lá do Rio de Janeiro, que era Jamelão. Jamelão. O falecido Jamelão, tá certo? A Juventude do Garcia teve a oportunidade de trazer grandes artistas, cantores e compositores. A mudança do Garcia. Diz a linda que teve um problema com a digníssima aqui, que botaram ela pra fora. Tem várias lendas. Exatamente. Exatamente. Essa lenda conta que um dia, me parece que era exatamente uma segunda feira de carnaval, descobriram que numa rua chamada aqui, Rua do Baú, tá certo? Ela fica próxima lá do Colégio Edgar Santos, que morava uma prostituta, tá certo? E o pessoal não sabia e descobriu naquele dia. E sabe como é que era, né? Naquela época, as pessoas tinham um complexo de moralidade muito grande e achou por bem que deveria expulsar essa prostituta. E aí, alugou uma carroça. Foi mesmo? Diz que o carroceiro era o pai de... De Riachão. De Riachão. Tá certo? E pegou todos os pertences dela, colocou nessa carroça e expulsou ela do bairro. Daia do Garcia. Daia do Garcia, que aqui não é seu lugar. Cada vez mais que a gente vai pesquisando as histórias do Garcia, a gente vai se apaixonando ainda mais por quem vive e por quem conta as histórias. Só que, se eu pudesse, eu faria mais essa entrevista, um documentário sobre o seu Barroso. Só que daqui a pouco a gente volta. Tchau , xa. Throughout the